Alô galera da cultura da ação, bozinação entrando no ar, nossos temas de hoje, inteligência artificial e ao final o nosso minuto de segurança, primeiramente o nosso compromisso, um, falar só a verdade. Dois, estimular o exercício da cidadania e da consciência em saúde, segurança e meio ambiente. O nosso tema de inteligência artificial será desenvolvido a partir de agora. Muito bem, você já teve a sua interface com a inteligência artificial. Toda vez que o YouTube lhe recomenda algo, isso vem das suas escolhas anteriores. Quando você faz o seu joguinho, o seu game, você está se comportando de uma forma que o computador já passa a entender o seu procedimento padrão, como que são as suas reações. Muito bem, em 2023, será item obrigatório aos carros produzidos na Europa o freio autônomo ou o freio para as situações de emergência. Você ficou desatento e se aproximou perigosamente de algo quando o carro vai começar a frear para você. O carro autônomo é uma realidade, porque já se investiu muito nisso. Os humanos já não desejam mais tanto o carro quanto no passado. O que eles buscam é uma interface de transporte de conveniência, algo que se adeque à logística dele. Não faz sentido você ir de carro ao centro da cidade, no Rio de Janeiro. E, portanto, o carro autônomo não vai na direção da humanização. E criou-se tantos equipamentos que o percentual de utilização de equipamentos nos automóveis vem reduzindo. Muitos dos proprietários de carros que já possuem no freio autônomo, desligam com medo de qualquer oportunismo e a ação de criminosos. Portanto, o freio autônomo é um custo que será imposto à sociedade que precisa de um carro mais humano. Nós vamos assistir no vídeo. A nossa proposição é partindo de um vídeo que foi roteiro, foi produção, o máximo assistido pela inteligência artificial. Esse vídeo, a Lexus projetou o freio autônomo como um item de segurança. ele realmente o é. Só que cria no motorista aquele mau hábito, né? Bom, o carro vai frear por mim mesmo, né? Eu posso desviar minha atenção nesse momento, né? Eu posso ir para o Facebook, eu posso ir ver o meu e-mail, eu posso checar meu WhatsApp, né? Essa janela para a evasão virtual, né? Quando você bota isso filme no seu carro porque você quer acessar seu telefone livremente, é o que está causando aumento das estatísticas, né? Portanto, nesse vídeo, um japonês que projetou o sistema vai ver a sua invenção ser testada em bancada, né? Então, existe um caminhão à frente e o carro vai se aproximando e o intuito é que o carro freie e pare antes de colidir com o veículo à frente. Muito bem. Logo após o carro se aproximar, o acionamento do freio evita a colisão. Acontece que esse freio super eficiente... No Lojão das Redes você encontra tudo o que precisa para a moda praia no melhor estilo de búzios. Cangas, biquínis, chapéus em um visual de cores vibrantes para curtir os dias ensolarados e a brisa das noites de verão. Variedade de redes, tapetes e rendas nordestinas. Conheça a nossa coleção e escolha o look perfeito para arrasar na nova temporada. Lojão das Redes. Tradição, há 20 anos na Praça dos Ossos. Rua João Fernandes, Vilagem de Búzios. A roupa que faz o seu visual. Você utiliza ele na frente, né? Quando você está posicionado na frente de caminhões até com 50 anos de idade, né? Você provavelmente já se sentiu sem a sua segurança ao ver um caminhão bastante antigo, né? Se aproximando na sua traseira. É uma realidade nacional, né? O setor luta com dificuldades. Portanto, o motorista, principalmente o autônomo e não de empresa, se vale do seu produto por décadas, né? Acontece que esse caminhão mais antigo, ele freia muito pior do que o seu carro, né? Então, esta freagem, esta frenagem, perdão, autônoma, ela lhe dá uma sensação, né? Que a inteligência artificial vai tentar comprovar com o filme, mas não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Muito bem, como você viu no vídeo, O veículo se prepara e freia antes do acidente. Porém, o seu veículo de trás pode não ter tanta eficiência na frenagem. Em 2013, o ABS se tornou um item obrigatório e, portanto, deveria ter uma política de substituição dos sistemas de frenagem mais antigos, né? Aliás, políticas públicas são o que nós sentimos falta por parte do Estado. O Estado está muito preocupado com as eleições e esquecendo as políticas públicas, por exemplo, para motocicletas, né? Muitos dos meus amigos já tiveram suas motos roubadas. Existe uma maneira de licenciar a coisa de forma a ficar mais difícil esse tipo de ação. Muito bem, quando o veículo freia, você abre a janela para o incidente do veículo de trás. Com o freio pior, pode ser que o caminhão bem antigo freie somente no seu banco traseiro. Esperamos que não haja crianças nesse dia. Mas temos que nos proteger. E, portanto, essa não conformidade de um freio eficiente ser obrigatório, você ter que investir nisso sem que haja a contrapartida dos veículos mais pesados também terem ganho de eficiência, é o que nós cobramos das autoridades, né? Bom, falando um pouquinho mais de segurança, agora vem o nosso minuto de segurança. Muito bem. O nosso desafio hoje é fazer você um motorista e um pedestre mais seguro, tá? Parece impossível em um minuto, mas não é não. Aceite o desafio. Dirija e se comporte na rua com mais atenção, sempre tentando estabelecer comunicação. Você já reparou que quando você vai atravessar e você olha nos olhos do motorista, ele também olha para você, o acidente não acontece mais. Você interrompe o ciclo do acidente. Se você interage, estabeleceu comunicação, a sua própria expressão facial já vai transmitir a sua sensação e o outro vai reagir positivamente. Portanto, você vai atravessar, utilize o feedback positivo. Você vai conduzir, utilize a gentileza e deixe os pedestres atravessarem. Você será o melhor motorista. Buzinação, toda semana, um tema interessante. Sempre tentando despertar consciência em saúde, segurança e meio ambiente. Até lá! Música 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 Música